Olá, hoje vamos falar de hardware da Apple, de software da Apple e de gaming da Sony. Bem-vindos às UAM News. Começando por tudo, a Apple finalmente fez a sua antecipada conferência de setembro e os anúncios não foram poucos. Começando em árvore, anunciou o iPhone 5C e o iPhone 5S, que estarão disponíveis no mês de setembro nos Estados Unidos, em Canadá, Singapura, Austrália, China, França e no Reino Unido, estando disponíveis em mais de 100 países para o mês de dezembro. Começando pelo iPhone 5C, este equipamento traz um chip A6 igual ao iPhone 5, um ecrã de 4 polegadas, câmera de 8 megapixels com uma lente de abertura f2.4 e grava vídeos a 1080p. Terá também iOS 7 nativamente. Embora a Apple considere este o seu low cost, sem contrato no Reino Unido, os preços equivalem a 555 e 650 euros para as versões de 16 e 32 gigas, respectivamente. Ao lado do iPhone 5C veio o 5S, que tem o mesmo ecrã, a mesma autonomia, mas adiciona uma lente f2.2, true tone flash que dá a cada LED do flash uma cor de temperatura diferente e deve dar às fotos um flash com um aspecto mais natural do que um holofoto na cara. A câmera poderá também fotografar em sequências de 10 frames por segundo, gravar Full HD a 30 fps e gravar 720p a 120 frames por segundo. O iPhone 5 terá um chip M7 para controlar continuamente todos os sensores de movimento, um processador A7 com instruções a 64 bit e o botão Home será também um sensor de impressões digitais. Os preços no Reino Unido equivalem a 649 euros para a versão de 16 gigas, 744 euros para a versão de 32 gigas e 849 euros para a versão de 64 gigas. Passando para a software, o iOS 7 da Apple estará disponível já no dia 18 e todas as novas aquisições de equipamentos iOS terão disponíveis o iWork grátis. Juntamente com o iPhone 5S, a Apple anunciou que o iOS 7 terá a versão de 64 bits para o dispositivo e que todo o carnel e drivers foram reprogramados para o efeito. Antes de gaming, pensem nisto. Não é para me gabar, mas eu vou a tropicalprice.com onde comparo os preços de todas as lojas da Amazon à minha volta. Quando vi de Espanha trazem-me um touro-correio com as minhas coisas e é muito mais barato. Vão a tropicalprice.com e comparem para vocês mesmos. Saltando para a gaming, a Sony esta semana anunciou no Japão aquela que será a PS Vita Slim. Será 20% mais fina com 15mm e 15% mais leve com 220g. A Sony também anunciou o carregamento através da porta mini USB, 1GB de memória interna e o ecrão LED foi substituído por um LCD, sendo este um dos fatores que dará à nova consola da Sony mais uma hora de autonomia que a PS Vita original, mas ainda assim menos uma hora de autonomia que a PS P original. A PS Vita PCH2000 estará disponível no dia 10 de Outubro no Japão com um preço que equivale a 199 dólares, não havendo ainda informações sobre os lançamentos nos outros países. E para terminar, a Ubisoft anunciou que a adaptação do jogo Assassin's Creed 3 Liberation, originalmente lançado para a PS Vita, fará a sua versão nas consolas em 2014. Assassin's Creed 3 Liberation coloca-nos no papel de Aveline, uma jovem que vive em New Orleans durante a Revolução Americana e que quando a sua mãe desaparece, se junta à Brotherhood e Assassins. Embora este jogo esteja disponível apenas em 2014, a Ubisoft apenas anunciou as versões para Xbox 360, Playstation 3 e PC. E por hoje é tudo. Para comentários, dicas ou sugestões, fica o link na descrição. Eu sou o Xob e vocês estiveram com a Zoar. Eu sou o Xob e 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 eu sou o Xob